Que a adrenalina pode deixar que o pai toca Restantes Love Fuck Viva lá vida, nós desfrutada melhora Hoje elas brisa porza no brilho das cordas Bandida, se joga, se perde pros maloca Que a adrenalina pode deixar que o pai toca Viva lá vida, nós desfrutada melhora Hoje elas brisa porza no brilho das cordas Bandida, se joga, se perde pros maloca Que a adrenalina pode deixar que o pai toca Bandida, se joga, se perde pros maloca Que a adrenalina pode deixar que o pai toca Vixe J6, passei cortando Tacando machaca, bandida A fuga de lei Dando trabalho Na favela nós conhece o atalho Quando ela me vê ela pausa Olha que é mó gostosa Só que se perde no olhar do bandido Perdido na que tá em casa E com as notas de 200 Vou bater na cara dessa safada Já mandei avisar Tu detina e pede um toque lá no Guarujá E eu vou em Bicá As tranqueira falou que é sem hora pra voltar Tô levando MD pra ela tomar Bate louca na brisa vai ficar A ZB gosta muito da onda, da bala elas amam uma droga Não sou habilitado, mas vou divulgar o curso do lacrado O bolo do canca encende o baseado Pra relaxar é fumaça pro ar Pertinha reservada Fogo no teto que ela tá chapada Depois que bebe ela fica chapada E o nada bobo vou aproveitar Os pitibus sem coleira sabe o que tu gosta Vem gostosa queimada de sol tatuada nas costas Muito louca, quieta, sentadão Faz amiga, rebola e se joga Revoada de frente pro mar Vem com nós que é a melhor proposta DJ Mike soltou mais um hit Ela empinando e quicando no beat Foi pular na lancha e já quer pra suíte Vem que o pretinho tá no apetite Na puta colocou silicone Várias gatas aparecendo clone Com a pão na mão, cheio de tesão A Rihanna assanhada se clone Vai ter festa na marina E as colegas convidadas No jet em alto mar DJ Mike banca parada Festa na marina E a lancha anotada Várias de biquíni Tacando na carro Festa na marina E a lancha lotada Várias de biquíni Tacando na par E ter festa na marina E as colegas convidadas E a rirma no jet E em alto mar DJ Mike banca parada Festa na marina E a lancha anotada Várias de biquíni Tocando na cara 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 Que momento sinistro Olha os preto aí no topo Pode destacar que é mídia Preto, louco, bolso, fofo Elas pensam que tá doce Quer rasgar madrugada de fogo Então joga no peito do crioulo Se matar bonita é gol de novo É, tá gostosinho Então aperta o fininho pra mim Hoje tá bom Nem sempre foi assim Os negros tinha de nave por aí Vê quanto deu que nós solta o din-din Sofri com a melhora da minha senhora Hoje em cima das medalhas ela chora Foco fé no progresso e muita glória Foco fé no progresso e muita glória Foco fé no progresso e muita glória Muita glória, valeu! Diretamente Restantes Love Fuck Restantes Love Fuck Restantes Love Fuck